Oi, oi galera, sou a professora Bruna Vilas Boas e venho hoje com um assunto incrível, que é a fórmula do sucesso. O que que quer dizer isso, gente? Olha só, muita gente, muitos alunos, eles têm dificuldade no que diz respeito ao início dos parágrafos, por incrível que pareça. Daí hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar bem mastigado, vai ser bem rápido esse vídeo, pra que vocês tentem fazer aí a redação de vocês em casa, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem, vou deixar mastigado. Como é que eu vou começar a introdução? Como é que vai ser o desenvolvimento 1? Como é que vai ser o meu desenvolvimento 2? Como é que eu posso concluir? Como é que... Eu vou terminar com concluir-se sempre, portanto, sempre... Não... Vou deixar aí uma fórmula incrível pra vocês, tá bom? Vou deixar aí bem mastigado e espero que vocês gostem. Já pega a caneta, o caderno, anota aí todos os detalhes deste vídeo. Até daqui a pouco, quero ver o que vocês vão achar desse vídeo, hein? E aí, galera, beleza? Ao invés de você começar com atualmente, odiarnamente, nos dias atuais, né? Enfim, hoje em dia, que é ridículo, né? Na verdade, bem clichê. Você pode começar assim, ó. No contexto social vigente, salienta-se que... Né? Na conjuntura contemporânea, aborda-se tal. Ou você pode formar a sua dupla aí, ó. Na sociedade pós-industrial, consta-se que... Então é isso, olha. No limiar do século XXI, é notório que... Na era cibernética, salienta-se que... Na historiografia e na contemporaneidade, observa-se que... No cenário da revolução... Técnico-científico, aborda-se que... Aí você pode iniciar a sua introdução desse jeito. Né? Eu escrevi aí pra ajudar vocês. Aí o que está em laranja, é o que você vai complementar pra dar continuidade aí, tá? Aí você fez a sua introdução, aí vem o desenvolvimento 1. E aí, como ideia, tem aí, ó. É lícito referenciar o filósofo. É relevante abordar primeiramente que... Tá vendo? Primeiramente, mostrando que é o primeiro parágrafo. É elementar que se leve em consideração. X, Y, Z. Continuando, é primordial ressaltar que... Deve-se salientar que... É pertinente elencar que... Né? É indedutível. X... É de amplo conhecimento... X, né? Depende do seu argumento aí. No limiar do contexto histórico, continua aí o seu argumento. Beleza? Então tá aí uma ideia excelente pra que vocês iniciem o parágrafo de vocês e deslanchem aí com os argumentos. Aí vamos pro desenvolvimento 2. Temos aí... Em decorrência disso, em detrimento dessa questão, outro fator imprescindível, não se pode esquecer de que... Concomitantemente a isso, né? Então você pode iniciar com uma dessa. E continuando aí, deve-se abordar ainda que... Paralelo a isso, se for um argumento igual, né, gente? Um argumento assim... É... Por outro lado, em oposição a isso, se o argumento for contrário. Então vai depender muito do que você utilizou, né? Como argumento ali. Se for causa e consequência, o que eu indico é por conseguinte, né? Que significa por consequência disso. Mas tá aí, galerinha. Eu acho que vocês entenderam desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, né? Agora vamos para a conclusão. Aí tem a conclusão. E eu deixei bem assim, ó, galera. Com essas constatações, né, X, Y, Z, evidencia-se, portanto, que... Fica claro dessa forma que, diante dessa problemática, consta-se que... Torna-se evidente, portanto, que esse entrave social, né, Continua-se o argumento. Faça-se necessário que... É imprescindível que... Para minimizar esse fenômeno, é preciso que... Para reverter essa problemática, cabe ao governo, cabe à mídia, é papel da família, é papel da escola, é função do governo, sei lá. Você pode colocar, né? Eu chamo de gomifes, né? Uma... Aluna minha fez um mapa mental e ela escreveu ali, gomifes, ali para mim foi tudo, né? Por quê? Que é o governo, mídia, família e escola, tá? Que são os agentes aí que podem ser utilizados como proposta de intervenção aí na sua conclusão, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita aí para se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí para a teacher e estamos aí. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que a gente interage, ok? E aí, galerinha, o que vocês acharam do vídeo? Cara, é muito bom, não é? Você, tipo assim, caraca, Bruna, eu posso começar assim, se diz respeito à tecnologia, eu vou colocar assim, nossa, Bruna, se são argumentos iguais, eu posso usar ali, ó, paralelo, com o comitante, cara, isso é vida. Gente, esse vídeo é vida para qualquer um que tem dificuldade para iniciar os parágrafos. Tá aí, espero que vocês gostem. Até mais, galerinha, um grande abraço.